Estou para ti, amor Estou muito carinho Ah, botei Soldades Eu sinto soldades De tu me falares Eu sinto soldades Soldades Eu sinto soldades De tu me falares Eu sinto soldades Eu moro tenho medo Que deixe de amar-me Que passe mais tempo Deixe de falar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Para que passe mais tempo Deixe de falar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Recorde-te Do que nós já passamos Tu lembra-te Estou sozinho Desde Tu a mim não me falas Eu quero Que tu me ames a mim Tenho medo Do meu amor Ai de te perder Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Que deixe de amar-me Que passe mais tempo Deixe de falar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Para que passe mais tempo Deixe de falar-me Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me No último dia Te disse a ti Amor, tive um sonho Que te levaram Para outro mundo Me puse a chorar Na hora Que eu a ti contei Passaram minutos Isso foi verdade Me sinto sozinho Amor, amor Se não te tenho Amor, se não te tenho A tu eres minha vida Soldados Soldados Eu sinto soldados De tu me falares Eu sinto soldados Soldados Eu sinto soldados De tu me falares Eu sinto soldados Amor, não tenho medo De tu me falares Amor, não tenho medo Amor, não tenho medo Que deixe de amar-me Que deixe de amar-me De tu me falares De tu me falares De tu me falares Amor, não tenho medo Amor, não tenho medo De tu me falares